Poxa, eu não pensei que você fosse ficar assim, tão chateadinho, só porque eu fui lá e nem falei oi pra você. Ficou com um chuminho, ficou. Ah, é. Essa é outra coisa que eu não entendo, né, Bruna? Já que você tava lá, foi até o escritório, poxa, não custava me dizer um alô, pelo menos, não é? Ah, é. Eu ia lá pra te dizer alô e amanhã quem aguenta a Luísa no café da manhã? Ah, quem? Eu. Ah, Dandoquinha continua indo lá no escritório pra ficar mexendo com funcionários pra atrapalhar o expediente. É, ela fazia isso comigo, você sabe muito bem. Ô, mozinho, não fica chateado comigo? Eu sabia que você vinha aqui depois do expediente, não quis atrapalhar em nada. Eu pensei em ser uma boa moça, tá vendo? Eu nunca acerto. Ó, que bonitinho, ele tá sorrindo pra mim. Dá um sorrisinho pra mim, tá? Olha, então, pra apagar essa minha maldade, porque eu sou muito, nossa, amorosa, nós vamos sair hoje. Que tal? A gente sai, faz um programinha e você escolhe o lugar pra gente ir. Tá? Ô, meu amor. Ah, desculpa, vai. Me desculpe. É que as pessoas ficam aí me enchendo a cabeça com certas coisas, aí, de repente, vem essa coincidência, não é? De você ir até o escritório e não ter se quentado na minha sala e me dar um alôzinho, né? Aí eu fiquei... Você é um copinho mesmo, você é um copinho. Você me desculpa? Fazer uma coisa, então. Eu vou dar uma olhadinha lá nos meus pais, tá? Vai. Pra ver como é que vai o pugilato deles, a briguinha dos dois, tá? Depois eu volto pra gente sair, então, tá? Ok. Eu vou ficar bem bonita, mas bem bonita mesmo, só pra você. Só pra mim? Só. Ai, que bom. Eu volto rápido, então. Vai, vai. Corre, corre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.